ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Noite de caos, vândalos atacam e queimam ônibus e Sinetran manda retirar veículos das ruas. A volta pra casa vira dor de cabeça pra população. Na manhã de hoje, mais confusão na Câmara Municipal de Manaus. Manifestantes invadem plenário durante audiência pública sobre o transporte coletivo. E os problemas não param por aí. Empresas de ônibus devem 12 milhões de reais em impostos e multas. Detran diz que não fiscaliza porque se cumprir a lei, a cidade vai ficar sem transporte coletivo. E ainda a folia do Carnailha em Parintins, do Carnachoeira em Presidente Figueiredo e em Manaus, o desfile das escolas de samba. Jornal em Tempo desta sexta-feira já está no ar. Boa noite. A crise parece não ter fim no transporte coletivo aqui de Manaus. E todo esse caos começou depois de ônibus serem incendiados por vândalos. Em resposta, as empresas retiraram os veículos das ruas da capital em plena quinta-feira à noite. O resultado disso? Uma longa, demorada e caótica volta pra casa. Tudo começou depois que dois ônibus da linha 500 foram incendiados por uma dupla de assaltantes na cidade nova, Zona Norte. Os bandidos invadiram o coletivo, recolheram os objetos dos passageiros e, antes de fugir, atearam fogo no veículo. Foram cinco ataques deste tipo em menos de 24 horas. Após os ataques criminosos nos ônibus do transporte público de Manaus, o Sinetran determinou que todos os veículos fossem recolhidos às 10 da noite desta quinta-feira. Uma coisa é o protesto natural, democrático. Outra coisa é o crime que coloca em risco a vida das pessoas. Nós estamos numa situação de crise. E não é correto criar uma outra crise. Então, nós temos que contornar essa crise. Depois da decisão, em menos de uma hora, 100% da frota já estava recolhida nas garagens das empresas. Estudantes e trabalhadores prejudicados protestaram nas principais avenidas da área central da cidade. Na Constatino Nery, centenas de alunos de uma escola pública fecharam a via. O Iago mora no Manoa, zona norte da capital, e não tinha como voltar pra casa. Eu quero ir pra minha casa. Amanhã eu trabalho. Eu corro seis horas da manhã e vou pro trabalho. A gente quer voltar seguro. O ônibus não passa. A gente precisa voltar pra casa. Se eles quiserem fazer de greve, amanhã, mas libera hoje pra gente voltar pra casa. Na Lijama Batista, os manifestantes fecharam a avenida e atearam fogo em objetos. O trânsito ficou prejudicado. Eles protestavam contra a falta de transporte e também pelo reajuste na passagem de ônibus. Essa manifestação é uma manifestação espontânea da galera que não tem como voltar pra casa, né? E pra protestar contra o aumento da tarefa do transporte coletivo. Na Getúlio Vargas, a cena se repetia. A maioria aqui é carteira de estudantes. Não temos dinheiro pra estar indo de mototáxi, de táxi pra casa. A gente não tá aqui manifestando nada. Só estamos querendo o ônibus. Já que vão cobrar a partir de sábado 3h80, cadê os ônibus? Quem estava nas paradas de ônibus teve que optar pelo transporte alternativo, que foi liberado até o centro da capital pela prefeitura. Ou pedir carona. Agora é esperar alguém vir socorrer a gente aqui no centro, que não tem como voltar. Os ônibus que estão passando agora alternativo, tudo cheio, não estão parando. Ainda durante a confusão, o Wilson Soares foi preso quando tentava atear fogo neste ônibus da linha 450, que estava com 70 passageiros na redenção, zona centro-oeste da capital. O homem foi levado ao décimo DIP e deve responder por incêndio majorado. Ele pegou o isqueiro pra tocar fogo, aí eu levantei, tirou o cinto de segurança, não sei não, vou morrer queimado, né? Aí quando eu levantei, um rapaz disse que é segurança, estava atrás do ônibus, mas veio correndo por trás, pegou ele pela camisa, derrubou e mobilizou ele no chão, botou a mão pra trás. Aí evitou essa tragédia, graças a Deus, né? E a Secretaria de Segurança Pública do Estado descartou a possibilidade de que detentos tenham envolvimento nos ataques a coletivos em Manaus. O homem preso ontem, acusado de tentar incendiar um ônibus na Zona Oeste, é ex-funcionário de uma empresa do transporte coletivo de Manaus e diz que fez isso por desespero. Em entrevista coletiva, o secretário de Segurança Pública do Amazonas disse que os ataques a ônibus ontem não tiveram ligações com nenhuma facção criminosa, mas a polícia acredita que foi uma ação orquestrada por pessoas interligadas. Eu asseguro a quem não está me vendo agora que nós vamos, principalmente através desse preso aí, chegar em todos os envolvidos nesses eventos de queima de ônibus, que foram sim orquestrados, foram realizados no mesmo horário, de maneira planejada. O secretário de Segurança Pública do Estado disse que não foi informado ontem à noite sobre os ataques a ônibus. Ele também achou desnecessária a retirada dos coletivos. Agora, a SSP montou uma força-tarefa para investigar esses ataques e diz que em até cinco dias deve apresentar os envolvidos. As investigações vão se basear em vídeos e também em novos depoimentos. O Wilson Soares da Silva, de 45 anos, ex-funcionário da empresa de ônibus Via Verde, que tentou atear fogo em um coletivo ontem, foi apresentado pela polícia nesta sexta-feira. Ele afirma que fez isso por desespero, porque está desempregado. E disse ainda que comprou a gasolina para usar na churrasqueira da casa dele. Eu comprei, porque lá em casa, às vezes, tem o que? A minha mãe vai fazer um foguinho, passar algum peixe, alguma coisa. E tem um pouquinho lá no balde. Então, foi o momento, sabe, meio desespero. O Wilson tem três filhos, não tem antecedentes criminais e será submetido à audiência de custódia. A polícia ainda deve ouvi-lo mais vezes para chegar a outros suspeitos. A gente precisa desse cidadão. A gente entende que o ato que ele praticou é um ato de extrema periculosidade, um ato que, inclusive, põe em risco a própria sociedade, né? Pode vir a impulsionar condutas como essa, o que não é interessante. Então, esse cidadão, no nosso entendimento, teria que ficar preso. Mas isso não depende da gente. Depende agora do judiciário. É, e os problemas do transporte coletivo não param por aí, porque toda a frota aqui de Manaus, olha só, está irregular. A dívida dos empresários passa dos seis milhões de reais em impostos e multas. E o Detran divulgou que, se fosse cumprir a lei, a população ficaria sem ônibus. Apesar de todas essas dificuldades que você viu aí nas reportagens, hoje os coletivos circularam normalmente. No Terminal 2, na Cachoeirinha, movimento normal. Todos os ônibus que passam por aqui voltaram a circular logo nas primeiras horas da manhã de hoje. No Terminal 1, um dos maiores da capital, o movimento também era tranquilo. Depois da confusão de ontem, os ônibus saíram das garagens por volta de quatro horas da manhã. Quem precisou do transporte hoje teve medo de não conseguir chegar ao trabalho ou à escola. Fiquei muito preocupada, porque a gente tem compromisso e horário para chegar nos lugares. Aí eu fiquei muito preocupada, porque eu vi a foto, queimaram o ônibus. Fiquei preocupada, porque a gente ficou preocupada ontem, né, para saber se hoje realmente ia ter ônibus ou não. Foi para a parada meio desconfiado. Foi para a parada meio desconfiado, mas graças a Deus que teve ônibus. O transporte público vive uma crise. Além do aumento da passagem de ônibus para R$ 3,80 a partir de amanhã, passageiros enfrentam problemas como demora nas paradas e ônibus lotados. É complicado, ainda mais para quem depende dos ônibus todos os dias para sair para o trabalho, né? Não bastasse tudo isso, 100% da frota está irregular. As empresas acumularam em quatro anos uma dívida de mais de 12 milhões de reais em impostos e multas. Pelo menos mil ônibus estão circulando sem o licenciamento anual, por exemplo. As empresas também não pagaram o seguro DPVAT. Isso significa que se algum passageiro sofrer um acidente no transporte coletivo, pode ficar prejudicado. E a família nem teria direito à indenização. O DETRAN diz que não cumpre a lei, porque teria que tirar todos os ônibus de circulação. Se nós fôssemos apreender esses ônibus todos que estão circulando de maneira regular, devido a atraso de multas, licenciamento, DPVAT, nós iríamos prejudicar 800 mil usuários que usam esse transporte todos os dias. Nós entramos com as ações de cobrança no Poder Judiciário para que essas empresas possam pagar seus débitos. Por causa dos inúmeros problemas, os órgãos de defesa do consumidor tentam evitar o reajuste da tarifa na Justiça. Os fatos são muito simples. Vai haver aumento amanhã. E o Ministério Público já, inclusive, juntou hoje mais documentos, indicando, inclusive, o decreto que saiu ontem. Juntamos hoje o decreto que saiu ontem para dizer nós temos, então, um aumento já programado para zero hora de sábado. Se nenhuma medida for tomada, não temos como voltar atrás. O valor de R$ 3,80 revoltou os passageiros que reclamam das péssimas condições dos veículos. Um passageiro chegou a flagrar um rato passeando em um dos ônibus. O que é isso, né? Só corrigindo, eu falei anteriormente que a dívida das empresas em multas junto ao Detran era de 6 milhões de reais e, na verdade, passam dos 12 milhões de reais. E em instantes, depois de tumulto, cadeia Raimundo Vidal Pessoa passa por revista e ainda a gente volta a falar de transporte coletivo, porque hoje teve muita confusão na Câmara Municipal de Manaus durante uma audiência pública sobre o assunto, é já, já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho A Câmara Municipal de Manaus